Música Mais uma vez seja bem-vindo a mais um vídeo do seu pequeno produtor de Moçambique e o conteúdo de hoje nós queremos responder aquilo que foi o pedido de um subscrito no canal a respeito das características do nosso pequeno coral, então pedimos desde já para que possam subscrever, nós somos o pequeno produtor de Moçambique um canal que trata assuntos relacionados com a agropecuária trazendo projetos e também histórias inspiradoras de vários outros criadores que mesmo embaixo de dificuldades tem se empenhado para trazerem um bom rendimento falando exatamente sobre esta construção eu queria deixar bem claro que ela é uma construção que se localiza num espaço isolado da comunidade e no vídeo que nós temos na descrição nós falamos, explicamos a questão da importância de manter um espaço de produção de suínos desta dimensão comercial em um espaço que esteja distante do centro habitacional tudo isto é válido todos os projetos agropecuários devem ser instituídos distantes do meio habitacional para além de garantir o bem-estar dos residentes deste bairro também garante o bem-estar dos animais questões como o veitore de transmissão de doenças que impactam também e questões também relacionadas com o estresse dos próprios animais agora este tipo de habitação é uma habitação que responde exatamente aquilo que são as condições de grandes ou de muitos produtores moçambicanos que é a questão da carência financeira sabemos que no nosso país não temos nenhum programa claro de financiamento a indivíduos que tenham projetos relacionados com esta embora que deveriam haver porque estamos a falar aqui sobre a segurança alimentar de um país que se encontra na linha da pobreza a nível do mundo o que nós temos aqui na face exterior é uma válvula que serve para despejar as águas residuais e também a alimentação que tenha ultrapassado o período regular temos também deste outro lado então isso ajuda-nos na gestão dos resíduos mas também economiza naquilo que é o tempo de trabalho eficácia do cuidador agora na parte frontal nós temos uma portinhola e essa portinhola tem esta área aqui que temos um pequeno espaço como podes ver serve exatamente para colocar o pé de lúvio esta área serve para colocar o pé de lúvio ou seja ninguém deve aceder ao espaço sem primeiro que passe pelo processo de higienização para garantir o bem-estar na falta de de álcool nesse caso podes recorrer também ao cal que é muito barato um quilo de cal custa por aí cerca de 20 meticais então recorrendo ao cal isto poderá minimizar os seus custos sobre a largura a largura são 4 metros de 20 e o comprimento são 4 metros e 90 ou seja 4 e 20 por 4 e 90 agora entrando este projeto tem 4 cômodos temos este cômodo com 4 metros e 40 por 3 e meio onde temos aqui duas fêmeas e um reprodutor este é um reprodutor e essas duas são matrizes além disso temos um comedor e um bebedor e recordas da válvula que nós colocamos lá de trás que serve para gerir exatamente situações de limpeza nesta área e temos também uma pequena portinhola é sempre importante ter uma portinhola para facilitar aquilo que é a locomoção dos animais no interior do recinto temos temos também a segunda com as mesmas dimensões quando a primeira estamos nos organizando para garantir que seja restaurado este espaço temos esta matriz que está emprenhada também temos o bebedor e o comedor e também a válvula que nós mostramos lá que serve para drenar a limpeza está com as mesmas dimensões primeiro corral temos também este espaço que temos esta matriz que provavelmente até a próxima semana ela poderá dar à luz ela já está cansada está no limiar da gestação e acreditamos nós que até lá ela poderá nos trazer alguns filhotes e esta área é a maternidade como pode ver tem o escamoteador que serve para gestão dos filhotes logo após o nascimento e por fim temos este cômodo onde temos esta matriz agora e temos este corredor que facilita o manuseio das atividades ou a gestão do mesmo espaço então esse espaço tem 60 centímetros é um espaço suficiente para que o cuidador possa na verdade fazer a sua limpeza de forma independente agora quanto à cobertura nós primeiro iremos destacar aqui a questão da sustentabilidade o uso de recursos locais para garantir a redução dos custos durante a construção eu queria deixar bem claro que mesmo se não tiver acesso a cimento a blocos pode recorrer a chapas usadas as tacarias locais podes cruzar fazer aquilo que seja resistente para impedir primeiro que a corrente possa prejudicar a saúde e o bem-estar dos seus animais a abertura é esta este é um pau local vocês conhecem essa estaca muito popular aqui no sul de Moçambique e no norte de Moçambique usa-se mais o simbir que é o pau-ferro e por cima temos o barote este barote como podes ver é um barote feito na base de caulo de coqueiro isso significa que é o barote mais barato que existe no mercado nacional então qualquer um de nós pode ter acesso e por cima como cobertura temos o caniço e o caniço foi colhido exatamente aqui como podemos ver está cheio de caniço aqui nessa baixa essa zona é pantanosa e está cheio de caniço e só colhemos e colocamos aqui então toda esta área é caniço mas por cima do caniço temos este plástico para impedir a infiltração da água é importante que todo criador possa perceber que a proteção por cima contra o calor contra a chuva e também a proteção nas laterais contra esses vetores de transmissão de doença mas também questões climáticas são bastante importantes por um simples fato elas favorecem o bem-estar do animal e também contribuem para o seu desenvolvimento integral então sempre é importante garantir que os animais possam na verdade ser protegidos destas intempéries ou seja desses fatores então é muito importante isso meu caro pequeno produtor porque muitos criam este tipo de animal embaixo das árvores os animais não desenvolvem e ficam enfraquecidos baixam o nível de rendimento mas é devido a isso ao impacto dos ventos do frio e também do sol quando tivermos cobertura da chuva não é aconselhado mediante aquilo que é a ética pecuária introduzir ou iniciar um projeto de criação de animais sem que haja uma proteção contra o impacto das chuvas e também dos ventos então esses fatores que nós falamos influenciam grandemente fique bem claro e influenciam grandemente no desempenho dos seus animais no vídeo de hoje nós queremos trazer essa informação para ti pedimos desde já que subscreva no canal coloque um like faça um comentário partilhe os nossos conteúdos com os seus amigos e os isso poderá nos fortificar e tornar o nosso canal gigante nós somos o pequeno produtor de Moçambique somos o único canal singular de agropecuária em Moçambique temos várias histórias motivadoras para ti que tens um projeto como este recorde que sem agricultura não há comida então todos nós devemos fazer a nossa parte para o desenvolvimento do país independente daquilo que são as barreiras que em todos os vídeos nós elencamos questões de falta de financiamento rações caras sempre existe uma maneira de nos virarmos se não temos financiamento não significa que devemos ficar com braços cruzados vamos trabalhando vamos trabalhando até atingirmos aquilo que nós chamamos de autossuficiência alimentar não falo no global cada pequeno produtor tem um desafio de garantir a sustentabilidade da sua família e quando houver alguma alimentação que sobrar aí sim recorrer ao comércio então fique com Deus até ao próximo vídeo e aí vamos lá